Batizado de edifício advogado Pedro Milton de Brito, o anexo 2 do Tribunal de Justiça foi implantado para garantir a melhor prestação dos serviços aqui do Tribunal, já que as estruturas antigas hoje não são mais suficientes para toda a demanda. Com a ampliação, a quantidade de vagas também foi aumentada, gerando mais conforto e comodidade. Presentes no evento, o comandante da Polícia Militar da Bahia e o presidente da casa, o desembargador Gesivaldo Brito, ressaltaram a importância da ampliação. Com certeza, a inauguração desta obra dignifica e consolida a importância do poder judiciário para a sociedade e representa mais um exemplo concreto da preocupação do Tribunal de Justiça em viabilizar melhorias significativas em sua estrutura administrativa operacional. propiciando, dentro do que nos é possível, melhores condições para o pleno e satisfatório de exercício da função jurisdicional estatal. Nós, intervindo da corporação, ficamos felizes quando vemos a justiça se ampliando, se equipando, porque todo o serviço da justiça facilita muito as nossas ações. E essa parceria da Polícia Militar com o Tribunal de Justiça é uma parceria antiga e a gente está aqui hoje prestigiando, inclusive reconhecendo as novas ferramentas, novos espaços, que com certeza vai ajudar bastante todos os baianos. A sociedade jurídica é de um modo geral, porque aqui vai ser o dia a dia do judiciário também. Então eu tenho certeza que a comunidade jurídica vai sentir isso no dia a dia e vai agradecer por essa brilhante iniciativa. A nova edificação conta com sete andares, sendo quatro pisos de garagem, e foi projetado em prol da sustentabilidade, como o sistema de esgoto a vácuo, aproveitamento da água da chuva para irrigação das áreas verdes e geração de energia elétrica através de placas fotovoltaicas. Com muita satisfação e alegria que a gente faz um prédio com um projeto de enorme valor para o Tribunal, de contribuição, porque hoje a gente já vivia com um espaço super apertado, a gente não tinha como crescer para lugar nenhum. E o mais importante, a gente sofria muito com o estacionamento, a falta de estacionamento. Na sustentabilidade temos a questão da energia, que a gente vai conseguir economizar, e a questão também do esgoto a vácuo, que a gente também vai conseguir economizar com tanto energia como água. É um prédio todo autossustentável, que cumpriu todos os regramentos impostos pelo CNJ. Então é muito importante, porque toda a secretaria vai sair do tribunal e vai vir para esse prédio.